Como que é participar de uma série que é super popular no Brasil, mas também no mundo inteiro, assim, que de repente com essa série vocês estão indo para países que com filme, com teatro, não conseguiriam ir. Eu achei que nunca mais eu ia te ver. Você é da causa? Olha, eu até entendo isso, que série é um sucesso fora do Brasil, na minha cabeça, mas às vezes é difícil de assimilar, porque é muita novidade estar fazendo uma série brasileira, 100% brasileira, falada em português, que tem gente na Turquia, na França, na Colômbia, nos Estados Unidos, vendo a gente falando a nossa língua, sabe? Isso dá um orgulho tremendo, mas é uma coisa que eu ainda não entendo direito. É algo assim que a gente não consegue muito imaginar, porque a gente pensa, falando a série na nossa língua, de repente desbravando o mundo, indo para 190 países, é algo que eu sou novato nisso, porque eu acabei de entrar na série, meu personagem entrou agora só na segunda temporada, então eu ainda não senti o que é essa exposição, mas eu acho que, de alguma forma, faz parte do trabalho e espero que traga muitos frutos para a gente e que seja... E se as pessoas gostam da série, é isso que importa, na verdade, né? Pessoal da Record, comunicação, estamos aqui chamando você para assistir o programa do Porchat. Não perca, foi muito divertido, a gente falou um monte de abobrinha, a gente jogou um jogo, a gente ganhou o jogo, é bom, isso fica bem claro. O Bruno é muito bom no jogo. Bruno, você é maravilhoso. Obrigado, meu amor. Aliás, ele é o Bruno Fagundes. Ela é bem com a comparata. Vocês têm que ver a gente no Porchat, foi muito bom. E na segunda temporada, 3%, foi muito bom. Na Netflix. Na Netflix. E no Porchat. E no Porchat.